E mais um vídeo aqui para acompanhamento de obras do Tramo 3 do metrô, da nova rodoviária de Águas Claras e também a construção das passarelas junto à estação do metrô. Vamos ver como está o andamento das obras do novo acesso para a rodoviária, para quem vem pela BR-324 e também documentar as casas que foram demolidas para a construção desse acesso à rodoviária. Vai ter escaldação, palavra secreta, essa palavra só sabe para que serve quem participa da comunidade VDS. E é nesse espaço que documento obras como essa, com bastante informação, imagens aéreas e também fatos culturais dessa novela da vida real que se passa nesse planeta chamado Bahia. E para você acompanhar todos os capítulos, aí jovem, você vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E tudo isso vem da minha cabeça, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. Essas mesmas imagens eu disponibilizo em agências de estoques, onde sou contribuidor. Armaria é tanta coisa que chega a me faltar o ar. E o nosso voo de hoje começa junto a BR-324 na região de Águas Claras para documentar mais o andamento da obra da nova rodoviária e tramo 3 do metrô de Salvador. O tramo 3 é uma extensão da linha 1 que, por enquanto, termina na estação Pirajá. Esse novo trecho vem mageando a BR-324 até chegar por aqui. Essa é a estação Águas Claras, que fica ao lado onde será construída a nova rodoviária da cidade. Daqui a pouco eu falo da rodoviária. Vou detalhar esse empreendimento depois para não embolar o meio de campo. Primeiro, deixa dizer que o tramo 3 é um novo trecho que possui 4 quilômetros e 600 metros de trilho e duas estações de parada. A outra fica na região da Brasil Gás, mas vai se chamar Estação Campinas. Para as obras do tramo 3, o investimento é de 615 milhões de reais. A estação Campinas tem sua reconstrução suspensa, semelhante às estações do Bonocor e Detran. Na parte de baixo terá um terminal de integração, com investimento de R$ 40.971.761,49. São recursos do governo do estado e está a cargo da Companhia de Transporte do Estado da Bahia. Na placa diz que o prazo de conclusão será de 11 meses, mas não marca o início da obra. E como o povo está trabalhando, vamos documentando com nossos vídeos até tudo ficar pronto e em operação. Próximo ao viaduto de Águas Claras, junto à BR-324, está sendo construído o sistema viário para o complexo do metrô e rodoviária. Essa obra é para dar acesso aos ônibus que chegam de viagem pela Rodovia Federal e também faz a ligação com a BA 528 e Avenida 29 de Março. O valor da obra é R$ 96.704.810,70. A previsão é que seja concluída em um ano, ou seja, a previsão é para maio de 2023. E eu só estou traduzindo o que diz a placa de publicidade. E não fique apertando a minha mente. Dinheiro no caixa, sei que tem, pois em novembro de 2022, os deputados da Assembleia Legislativa da Bahia autorizaram, por meio de um projeto de lei, o governo do estado contratar o empréstimo, junto à Caixa Econômica Federal, até um montante de R$ 100 milhões. Justamente para essa obra. Aproveitando que estamos por aqui, para mostrar o local de demolição dessas casas na Estrada Velha de Campinas. O que podemos ver é um cenário de ruína e destruição. No local onde famílias habitavam, só há concreto demolido. Falei com a ex-moradora do local e ela disse que foi paga as indenizações. Se você tinha imóvel nessa região, confirma se houve o pagamento dessas indenizações. Pense num sujeito curioso, esse cabra que pilota esse drone. Aqui podemos ver a Avenida 29 de Março. Esse trecho é a antiga via regional. Mas essa via tem início na região do Bairro da Paz e segue até a rodovia BA 528, popularmente conhecida como Estrada do Derba. Essa rodovia faz a ligação da BR-324 até São Tomé de Parimpe, no subúrbio da nossa cidade. A 29 de Março, com a Avenida Orlando Gomes e mais a Estrada do Derba, faz a ligação da Orla Atlântica com a Baía de Todos os Santos. Outra frente da obra que tem avançado bastante é a construção das duas passareiras de pedestre entre as duas estações do Tramo 3. Na estação Campinas, a passarela atravessa a BR-324 e faz a ligação do trecho com a Brasil Gás. Já foram colocadas estruturas e o pau está comendo para a entrega do serviço. É gente soldando, é gente concretando, é gente colocando cobertura. E vale a pena ver esse ritmo como está sendo tocado o serviço. Já a passarela da estação Águas Claras, o serviço já está mais adiantado. Mas ainda falta muito. A estrutura cruza a Avenida 29 de Março, mas para ter acesso à estação vai ser uma paletada retada. E são estruturas gigantescas dessas duas passarelas. Benza Deus, viu? Deixa eu fazer uma pausa na documentação das obras para fazer aquele pedido de ajuda aqui para o nosso canal. Quem acompanha a comunidade VDS sabe que eu não tenho patrocínio de ninguém e conto apenas com a ajuda de alguns inscritos e a monetização que o YouTube me paga. Mas esse valor aí, amigo, não cobre os custos de produção desse material. Por isso que sempre deixo meu chapéu aberto para alguém que possa me dar uma força. E não precisa ser o valor da construção de uma passarela dessa, não. Que eu imagino que seja uma nota. Pode ser uma ajuda simbólica mesmo. 2 reais, 3, 5, 10 reais. Isso já é um bom empurrão. Mas se quiser chegar firme com um montante mais generoso e tiver uma onça pintada, uma garopa ou aquele lobo guará que anda solto aí na sua conta bancária chega com força que eu transformo em vídeos aqui para o nosso canal. E pode ser por meio de Pix, Paypal, esse meio aí é a chave. Ou pode ser um valeu demais aqui no YouTube. Capricha com força e não deixa a minha voz se calar, jovem. Que tenho muito a documentar nesse planeta lindo chamado Bahia. Agora que já fiz a minha ladainha para continuar existindo aqui no YouTube deixa eu falar da construção da nova rodoviária. E por enquanto a obra tem evoluído. Desde o nosso último vídeo que fizemos o que posso ver que existe agora é um guindaste ou sei lá uma grua, sei lá como é que se chama esse negócio para ajudar na montagem da estrutura. E olha a minha curiosidade de volta se alguém pilota esse equipamento gostaria de saber quantos quilos o braço desse bicho consegue levantar. Deixa nos comentários. E continuando, a área onde será construída a rodoviária de Salvador é de 127 mil metros quadrados onde serão 36 mil metros de área construída no investimento de 120 milhões de reais. A obra fica a cargo do consórcio terminal rodoviária de Salvador formado pelas empresas Sinarte e AJJ Participações. Esse consórcio é quem vai explorar o serviço num período de 30 anos. A Sinarte é a empresa que administra a atual rodoviária que fica na região do Iguatemi. Mas as obras dessa rodoviária continuam avançando aos poucos porém está muito longe da sua conclusão. Já sabe que vai ter vídeo quando estiver tudo pronto e em funcionamento mas por enquanto vou produzindo outros vídeos para documentar a evolução da obra. Vou aproveitar para soltar a palavra secreta que é para você deixar nos comentários Usa a hashtag VDS no metrô Desse modo eu sei que você assiste meu trabalho e gosta do conteúdo Use a hashtag e deixe o seu comentário Se você mora perto das obras comenta o vídeo Se você mora em bairros mais distantes diz o nome do bairro e comenta o vídeo Agora se você não mora em Salvador comenta o vídeo dizendo de qual cidade você assiste o VDS Quero muito saber a sua opinião sobre essas obras de infraestrutura dessa região E fale o que você quiser e do seu jeito Agora fique esperto amigo que eu vou ler e vou responder E comigo é daquele jeito Não tem quachá quachá Nem disse mendice Nem vou passar a mão pela cabeça de ninguém Mas se você quiser falar algo pessoal me chama no Instagram E como você não nasceu ontem vai curtir as minhas fotos e me seguir também Se precisar de fotografias ou imagens aéreas me chama Se precisar de um fotógrafo para cobertura de seus eventos me chama que eu vou E agora vou fazer a minha escaldação E vai para você que assistiu esse vídeo até agora não deixou o like não está inscrito no canal e se quer vai usar a hashtag para comentar Assim enfraquece nossa amizade né jovem Eu me lasco todo para produzir imagens como essa numa paletada num sol quente desse e você nem um like quer deixar Agora eu peguei foiar viu E depois que eu faço a escaldação é que você solta o like né Aproveita e pense mais uma vez e dessa vez com mais carinho na possibilidade de fortalecer o meu trabalho aqui no Youtube Sapeca o Pix Reforça com o Paypal ou comparece com o Valeu Demais Não deixa a minha voz se calar que essa novela tem muitos capítulos a ser documentada jovem Não custa nada dizer mas vou continuar documentando essas obras E imagino que em pouco tempo aqui será um novo vetor de crescimento da nossa cidade E quando tudo estiver em operação vou fazer um vídeo mais completo explicando tudo usando imagens do passado mostrando o antes e o depois E está aí o motivo que faltava para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Desse modo não vai perder nada que se passa nessa comunidade Muitos detalhes dos meus vídeos são passados pelos comentários e por isso seu comentário e sua opinião é muito importante Mas não esquece de usar a hashtag E como disse se não se sentir confortável em comentar o vídeo por algum motivo Me chama no Instagram A conversa está boa A prosa está gostosa As obras estão evoluindo Mas agora é hora de voltar para o nosso Home Ponte E eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens Se Deus quiser A gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti